A Igreja participa da alegria de vocês e os recebe de coração, assim como seus pais, parentes e amigos, nesse dia em que diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar entre si uma aliança para toda a vida. A Bianca é uma menina muito alegre, com muitas vontades, muitos sonhos também. Se tornou uma mulher e uma amiga, assim, indescritível, assim, a nossa relação que a gente tem. A Bíblia é uma mulher. A Bíblia é uma mulher. Com muitas coisas em comum, sintonia e personalidade parecida começou a nascer um sentimento diferente. Maduros e crescidos, notamos mais uma vez como um faz bem ao outro. Maduros e crescidos, notamos mais uma vez como um faz bem ao outro. Maduros e crescidos, notamos mais uma vez como um faz bem ao outro. Quando nos conhecemos, acho que nunca imaginaríamos que esse dia fosse acontecer. Nossa história daria um livro, talvez um conto de fadas, daqueles que no final o casal sempre fica junto. Deus sempre deu um jeito de nos unir. Eu te admiro por tantas coisas. Você é um homem ímpar. Por tudo isso, eu sei o quanto eu estou pronta para viver o resto da minha vida com você. No dia de hoje, você se torna meu marido e começamos uma família. Oficialmente, no nosso lar e com tudo o que almejamos conquistar. Ufa, conseguimos. Que possamos continuar conquistando tudo o que desejamos. Te amo hoje e para sempre, meu marido. E eu vos declaro marido e mulher. Ufa, conseguimos. Obrigada, sua esposa. E uma salva de palmas para o casal. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Se prepara. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Bota o pílula, chá pra caramba. Bota o vermelho que os pílulas cheia. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Bota o pílula, chá pra caramba. Bota o vermelho que os pílulas cheia. Bota o pílula, chá pra caramba.